Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês nesse Congresso Brasileiro de Fomento Comercial. Eu gostaria, antes de começar a primeira palestra, de prestar uma homenagem ao Luiz Leônus Leite, eu conheci o Luiz no Banco Central, já tratando dos assuntos de factory, do fomento comercial no Brasil. Eu era chefe de departamento do Banco Central, e ele já batalhava na Anfac pelo factory. Na época, havia uma determinação do Banco Central de que as juntas comerciais não podiam registrar empresas que tivessem esse objeto social, o factory. Enfim, era uma discussão muito grande lá com o banco. Também toda a estruturação jurídica, legal, do que seria o factory no Brasil. Tudo isso deve muito ao Luiz e também, principalmente nesses tempos bicudos aqui, lembrar uma característica que marcou sempre a atuação da Anfac, sobre a inspiração do Luiz, que é a ética dos negócios, a maneira pela qual as empresas de factory deveriam atuar nas suas operações. Enfim, tudo isso realçado por ele desde o início. Tivemos algumas discussões no Banco Central, nem sempre estivemos de acordo, mas eu sempre tive a postura de acreditar no Fecton, de achar que era uma alternativa importante para os negócios no Brasil, para facilitar o crescimento da atividade econômica, principalmente no que diz respeito às empresas menores, às empresas que muitas vezes têm dificuldades de acesso a capital de giro, ao crédito de uma maneira geral, e que, portanto, têm que girar rapidamente ou de uma forma mais rápida os seus ativos para gerar exatamente esse giro que precisam. E é justamente em momentos difíceis da economia como agora, quando o crédito se torna mais estreito, mais difícil, em que há uma pressão, de fato, grande sobre o capital de giro das empresas, há uma pressão, enfim, de liquidez e tal, que as empresas de factory mostram a sua grande utilidade para a economia brasileira. Então, na pessoa do Luiz, eu gostaria de saudar a todos vocês por este trabalho que fazem pelo Brasil, por ter estabelecido um canal importante de crédito, embora o FEC não seja propriamente um crédito, do ponto de vista jurídico, mas, do ponto de vista econômico, a gente pode considerar assim. e desejar a todos vocês um grande sucesso ao longo dos próximos anos. E ao Luiz, um agradecimento, mais uma vez, pela gentileza do convite a todos os dirigentes da ANFAC. Bom, vou falar sobre as perspectivas da economia brasileira. E, evidentemente, a gente não precisa dizer que a situação econômica não está das melhores, para usar aqui um eufemismo. De toda maneira, vou trazer aqui uma apresentação em três partes. O cenário internacional, brevemente, vou falar sobre o que está acontecendo no mundo e o reflexo disso sobre o Brasil, e depois o cenário doméstico. E aqui vou, basicamente, tentar mostrar o que seria uma perspectiva de curto e médio prazo. Depois, as conclusões bastante rápidas. O cenário internacional, eu gostaria de destacar aqui com vocês dois fatores que geram hoje as grandes incertezas globais. O primeiro diz respeito ao ritmo de normalização da política monetária americana. depois de muitos anos, desde a crise de 2008, 2009, de uma política monetária extremamente permissiva, frouxa, mas que teve uma grande utilidade e centralidade na recuperação da economia americana. O FED, a partir do ano passado, mudou o tom dessa política e iniciou um movimento bastante gradual de alta de juros. E a grande dúvida é se esse movimento de juros vai continuar ou não este ano, em que velocidade isso se dará. Toda a movimentação do FED afeta a economia global. Os Estados Unidos, como economia líder e como detentor da moeda principal da economia global, evidentemente, a política monetária para o dólar afeta o mundo inteiro. e, principalmente, as taxas de câmbio globais. Então, o FED tem essa capacidade de afetar as taxas de câmbio globais. Outro aspecto, outro ponto de incerteza, vamos dizer assim, é a China, cuja economia vem se desacelerando ao longo dos últimos anos e que passa por um processo de reequilíbrio, vamos dizer assim, no qual a sua economia deixa de ter como grande vetor de crescimento os investimentos e o setor externo e passa a ter como maior vetor de crescimento, como o mais importante motor, vamos dizer assim, da sua economia, o consumo doméstico. Então, esse processo de reequilíbrio, ele tem algumas consequências e alguns riscos e, notadamente, no campo das consequências, essa mudança da economia chinesa afeta os preços das commodities, o preço dos produtos básicos e, portanto, atingindo as economias globais, principalmente as emergentes. Então, falando um pouquinho de cada um desses problemas, começando com os Estados Unidos, o que nós observamos nos últimos meses foi um aumento do sentimento de piora do crescimento global e também nos Estados Unidos uma certa redução de algumas projeções de crescimento. E a repercussão disso sobre os mercados foi uma percepção, vamos dizer assim, de que a alta de juros, a continuidade da alta de juros nos Estados Unidos seria postergada, o Fed passando, então, a ser mais cauteloso no aperto da economia, de maneiras a evitar que houvesse aí uma interrupção prematura do crescimento da economia americana. E também contribuiu para essa mudança de percepção projeções mais baixas de inflação por parte dos analistas e também por parte dos próprios integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, do Federal Reserve. Esse gráfico aí, todo meio complicado ali, mostra um pouco as probabilidades implícitas de aumento de juros em variados períodos do ano e vocês veem aí que há um crescente, quer dizer, um aumento do número de, da probabilidade deste aumento de juros se quer, ou da continuidade desse aumento de juros se quer ocorrer este ano. Isso foi muito nítido ao longo dos últimos meses. E o resultado disso foi o quê? O resultado disso foi uma queda da taxa de câmbio, a queda do dólar em relação às moedas globais. Esse gráfico aí mostra a trajetória do dólar em relação a uma cesta de moedas global. vocês veem que, a partir de 2004, ao começar o FED a sinalizar a alta de juros, o aperto monetário, o dólar começou um processo de alta global. Esse processo foi seguindo o seu curso, com algumas interrupções pontuais aqui e acolá, mas a gente vê, lá no finalzinho do gráfico, nitidamente uma tendência de reversão. E isso tem a ver com essa percepção de um maior afrouxamento monetário nos Estados Unidos. Nós observamos aqui no Brasil claramente o efeito disso, só que o efeito dessa mudança de percepção sobre o dólar veio aqui dentro, misturada com uma mudança também da percepção política doméstica e com um aumento da probabilidade ao longo do primeiro trimestre, o aumento da probabilidade de impeachment da presidente, que foi associada a uma situação um pouco mais favorável ao Brasil. Então, a combinação desses dois eventos é que justamente explica por que o real se recuperou, por que o real saiu de lá, de um patamar próximo de R$ 4,00 por dólar para um patamar próximo a R$ 3,50, R$ 3,55, R$ 3,60, para dar um, vamos dizer assim, um intervalo maior. Mas, de toda maneira, o que eu chamo a atenção aqui é que, embora existe aí uma maior probabilidade de que, de fato, o dólar se acomode um pouco mais nos níveis atuais, eu estou falando aqui em termos globais, a gente não pode descartar a possibilidade de o Fed de fato retomar a alta de juros antes de dezembro. Isso aí pode trazer uma pressão de depreciação do real, depreciação das moedas dos emergentes em termos globais e aqui no Brasil uma pressão para que o real se desvalorize um pouco mais. Então, é um ambiente de incerteza com relação aos juros americanos que, vamos dizer assim, se rebate, se reflete na incerteza sobre as taxas de câmbio globais. Bom, a China, o que a gente viu nos últimos meses foi uma tendência de depreciação da moeda, do yuan, e isso, e mais do que isso, uma certa instabilidade nas taxas de câmbio entre o yuan e o dólar. Isso ajudou a pressionar mais ainda uma tendência de queda das commodities no final do ano passado. Embora, vamos dizer assim, mais recentemente, até fruto da própria política monetária americana, também, a gente observou uma certa acomodação dos preços das commodities. Esse gráfico em azul mostra um índice chamado CRB, que é um índice global de preços de commodities. vocês veem a trajetória de queda de commodities desde 2014, veja bem, coincidindo lá com aquele processo de depreciação, ou desculpe, de valorização do dólar, que eu mostrei no slide no exterior, e, mais recentemente, uma certa tendência de acomodação das commodities. Qual é o nosso prognóstico para a China, que haverá uma tendência de depreciação muito, ou desvalorização muito gradual da moeda da China, do Yuan. É um câmbio ainda controlado, embora tenha havido alguma liberalização nos últimos meses. Nós não vemos o governo chinês, como alguns temem, buscando forçar um pouco a barra para desvalorizar o Yuan, para recuperar a competitividade, não vemos isso. Não vemos uma viabilidade da China voltar a ter um modelo econômico francamente exportador. Achamos que há um compromisso e mais uma necessidade política do governo chinês de redirecionar o esforço do crescimento para o mercado doméstico. E, portanto, nós vemos a China em um contexto de um pouco de inevitabilidade dessa transição para um modelo mais baseado no consumo. Então, dado essas duas questões, principalmente, mas levando em contra outras questões globais que estão aí em pauta, e eu chamaria atenção especialmente no caso da Europa, do risco do plebiscito que vai haver na Grã-Bretanha nos próximos meses, retirar o país da comunidade europeia, isso seria um impacto importante sobre a economia europeia e, provavelmente, sobre a economia global também. Então, considerando esse risco, considerando alguns outros riscos globais, a gente tem essa figura aqui em termos de crescimento mundial previsto para 2017, 2018 e 2016. Também eu chamaria atenção, então, para a última linha em que a gente coloca as nossas projeções de crescimento global para 2016 na faixa de 3,2, 2017 um pouquinho mais, 2018 um crescimento um pouco maior. Vocês veem por esses números aí e olhando também se a gente olhar mais para trás que o crescimento global ele se desacelerou peronomútil, não foi uma desaceleração muito forte. Quer dizer, a economia global ela não está numa situação de crise extrema. Há um processo de desaceleração, sim, há um processo de queda de processos do comodito, sim, há um processo de aumento de juros globais, sim, mas a economia mundial está muito líquida. Eu chamo a atenção, por exemplo, semana passada, essa semana se noticiou, a Argentina voltou ao mercado global de capitais, conseguiu fazer uma captação muito boa e onde houve um excesso de demanda, ou seja, a Argentina voltando ao mercado global de capitais de uma maneira relativamente fácil. Isso, obviamente, tem mérito do governo Macri de estar reestruturando a economia argentina, mas também é uma indicação de que existe liquidez global e, portanto, a gente não está numa situação de crise aberta. Aqui, então, por exemplo, a gente pode ver as projeções de crescimento da economia chinesa, que vão, cujo crescimento vai decrescendo ao longo dos próximos anos, mas não é um decréscimo abrupto, é uma coisa, vamos dizer, contínua, mas suave. Vocês veem a Índia também com taxas de crescimento que vão, em algum momento, começar a superar, já começam esse ano a superar as taxas de crescimento da própria China. O Japão, uma taxa de crescimento muito baixa, em função principalmente da demografia. Olhando o euro, a região do euro, a taxa de crescimento que deve situar na faixa de 1,5% do PIB ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. Alemanha também, com uma taxa de crescimento muito próxima a isso, é a Grã-Bretanha, com a taxa de crescimento um pouco acima, mas sujeito ao risco, como eu falei, da saída do país, da comunidade. Os Estados Unidos, por outro lado, uma taxa de crescimento mais em próxima, mais no intervalo entre 2 a 2,5% ao longo dos próximos anos. Uma taxa de crescimento bastante razoável para uma economia como os Estados Unidos, mas abaixo daquele nível que a gente observava antes da crise de 2008 e 2009. Olhando aqui o nosso continente, vou deixar o Brasil para depois, olhando a Argentina, nós entendemos que a economia argentina começa a se recuperar de uma maneira mais forte, principalmente a partir de 2017. o Chile é uma economia cujo crescimento caiu muito nos últimos anos em função da alta dependência, da elevada dependência das commodities, principalmente do preço do cobre, a queda do cobre, aliás, o preço do cobre caiu muito junto com todas as commodities, e isso, de fato, afetou o crescimento chileno, assim como afetou o crescimento da Colômbia, pela queda do preço do petróleo, o Peru também sofreu, mas são economias muito bem administradas, todas essas três que eu mencionei, e o México também sofreu pelo lado do petróleo, mas, por outro lado, a integração maior da economia mexicana com os Estados Unidos de alguma maneira sustenta o crescimento do PIB mexicano. Então, esse é um quadro global que não é, vamos dizer, um quadro de crise, internacional, mas não é um quadro tão favorável para o Brasil quanto aquele que tivemos no início dos anos 2000. Eu acho que há um exagero quando o governo assevera que os problemas brasileiros se devem à crise internacional. Isso não é verdade, quer dizer, o Brasil deixou de ter aquele vento a favor que nos beneficiou no passado, mas nós não estamos tendo um vento contrário tão forte assim. Quer dizer, se o Brasil está, se o nosso avião não consegue decolar, isso depende, isso é muito mais aqui pelos problemas do nosso avião e principalmente dos nossos pilotos, que não estão conseguindo colocar esse avião para voar. não é que o clima, o tempo esteja impedindo o voo. Então, aí a gente olha um pouco, chega aí então ao nosso cenário doméstico e a gente começa com um cenário político e basicamente para balizar aqui depois como é que a gente vai fazer o cenário econômico. A gente acha praticamente dada a saída da presidente Dilma, ou seja, a interrupção definitiva, a interrupção temporária, enfim, no período do seu julgamento parece certo, mas nós entendemos que depois do seu afastamento para o julgamento propriamente dito pelo cenário, naquele prazo de até 180 dias, dificilmente ela voltará à presidência da república. Então, nós trabalhamos com esse cenário de que de fato a presidência será substituída por Temer que interinamente assumirá a presidência meados de maio. Vou aqui tentar fazer muito o vaticínio da data certa, existem várias hipóteses aí, mas eu diria que lá para meados de maio nós teremos a mudança do poder. E o que que isso representa do ponto de vista de cenário econômico? Um aspecto que nós estamos considerando fundamental na presidência Temer é de que nós acreditamos que com ele o relacionamento executivo-Congresso deve melhorar substancialmente, retomando aquele padrão típico do presidencialismo de coalizão. O que quer dizer isso? Nós estamos falando aqui de um político experiente, nós estamos falando aqui de um político que pertence a um partido importante, majoritário, nas casas do Congresso, estamos falando de um político que consegue fazer alianças, já mostrou isso, e, portanto, nós, e com isso, a gente acredita que ele evidentemente terá muito mais, muito maior sucesso na recomposição dessa base parlamentar do que a Dilma. A Dilma se mostrou uma amadora em política, ela não, ela, de fato, não conseguiu utilizar os instrumentos típicos do poder presidencial para amealhar uma coalizão razoavelmente estável, mas nós achamos que o Temer assim o fará. Só que, por isso, só que tem uma questão, por isso que nós colocamos aí, padrão típico do presidencialismo de coalizão. Ou seja, não é uma maioria sólida, não é uma maioria conseguida na base da convicção ideológica dos partidos, nada disso. É aquele processo velho, processo político brasileiro, de barganhas, aquele processo político em que você tem dificuldades para conseguir passar agendas mais complexas pelo Congresso, etc. Mas é um padrão mais parecido com aquele que nós observamos durante grande parte do governo Lula, que nós observamos durante grande parte do governo FHC e períodos anteriores. Neste contexto, também o nosso cenário, e para que essa coalizão minimamente se forma, nós entendemos que o PSDB deve apoiar, do ponto de vista parlamentar, o Temer, embora sem formalização desse apoio e sem, vamos dizer assim, necessariamente participar do governo, embora alguns dos seus quadros possam até contribuir para a gestão Temer. Por outro lado, do ponto de vista, vamos dizer, um pouco mais ideológico, nós estamos contando que a nova equipe da econômica, tem um viés liberal, mais pro mercado, menos intervencionista, e também um compromisso maior com o ajuste fiscal e com as reformas estruturais. Eu diria assim, é uma espécie de retomada da agenda do Joaquim Levi, só que em vez de ser uma pessoa isolada no meio de um grupo que não acreditava no projeto, nós acreditamos que com o Temer se possa ter uma política de uma mais, vamos dizer assim, transversal no governo, atingindo outras pastas, não apenas o Ministério da Fazenda, que, de fato, sinalize no sentido de reformas, no sentido da abertura da economia, no sentido de um aumento, da melhora do ambiente de negócio de uma maneira geral. E nós acreditamos que, neste cenário, o Temer será capaz de aprovar no Congresso medidas de ajuste, embora o aprofundamento das reformas estruturais seja uma tarefa muito mais complexa. Ou seja, nós acreditamos em uma grande reviravolta reformista no governo Temer, até por ser também um governo de transição. É um governo de transição. E não tem aí uma coisa tipo um milagre do plano real para acontecer. Esses são os três cenários que nós consideramos para o provável governo Temer, um cenário que nós chamamos de polarização, que seria um cenário mais negativo, em que ele teria uma base política fraca, que é um cenário basicamente de permanência, tensão entre o Congresso e a presidência. Nós temos aqui um cenário de consertação, que aí já seria um cenário do outro, no outro extremo, um cenário muito positivo, em que você teria de fato um acordo, um grande acordo entre as forças políticas principais do país para apoiar o projeto Temer. E tem um terceiro cenário que nós acreditamos mais provável, que é um cenário que nós chamamos de acomodação, em que a base política tem uma certa instabilidade. Na realidade, o nosso cenário é algo entre o Temer 3 e o Temer 2. É um cenário que é uma base política suficiente para alguns avanços, mas com uma certa instabilidade. A economia vai ter mais uma cara de uma lenta de recuperação do que um grande choque positivo, mas, evidentemente, pode até ficar um pouquinho melhor do que essa lenta recuperação, ter uma recuperação um pouquinho mais rápida. As reformas, nós vemos uma probabilidade baixa de elas se aprofundarem. O marco regulatório é mais liberalizante, como nós mencionamos. A política fiscal, ela vai oscilar entre um ajuste fraco e um ajuste moderado em função justamente das limitações estruturais que nós temos para a mudança das contas públicas no Brasil, principalmente a necessidade de reformas no âmbito da previdência social. A política monetária mantendo-se autônoma nesses dois cenários. Uma política cambial que mantém um regime de flutuação suja. E a gente vê desses dois últimos itens aí, da política cambial e política monetária, que nós esperamos grandes mudanças na atuação do Banco Central. O regime de metas prevalece e aqui, talvez, possamos ter um Banco Central um pouquinho mais comprometido com a redução rápida das metas, da inflação, e uma equipe econômica que tem um viés responsável. Vocês veem que a diferença entre os três cenários basicamente está na política e não na economia. Quer dizer, porque todas elas a gente acredita em uma equipe econômica responsável que tem um projeto. A questão básica para definir os cenários é a factibilidade dessa agenda ser aprovada pelo Congresso e ter o mínimo de apoio na sociedade. Bem, então, considerando esse cenário nosso, como é que nós estamos vendo aí o PIB. O PIB, ele deve, esse ano, voltar a cair quase 4%, ou 4%. Nós, considerando o desempenho do PIB no ano passado, a gente tem, nesse biennium, um dos piores momentos da história brasileira econômica recente, desde, eu diria, quase igualando o cenário da pós-crise de 1929. mas, acreditamos aí numa recuperação a partir do ano que vem, que tem a ver, de um lado, com uma retomada da confiança dos agentes econômicos, acreditamos que a retirada da crise política do centro do palco e, vamos dizer, a saída da presidente Dilma e entrada do Temer, que tem essa capacidade maior de articulação política, isso pode melhorar a confiança dos agentes econômicos, e isso, associado à ociosidade de fatores de produção, hoje nós temos tanto capital ocioso quanto trabalho ocioso, isso facilita o processo de recuperação, isso abre a possibilidade de uma gradual reação a partir de 2017. implícito aí também nessa recuperação a nossa projeção de queda das taxas de juros ao longo do, começando talvez no início do segundo semestre desse ano, queda essa viabilizada pela própria queda das expectativas inflacionárias. não vamos fazer aqui uma autópsia da crise, o importante é olhar para frente, mas o que está por trás dessa baixa de crescimento brasileiro nos últimos anos é justamente se são, vamos dizer assim, a acumulação de graves desequilíbrios na política econômica construídos principalmente a partir de 2009, quando o governo transformou aquilo que seria uma reação temporária à crise de 2008, 2009, num processo de estímulo irresponsável ao crescimento da economia, vamos dizer assim, jogando fora toda a nossa situação fiscal, que era muito boa até lá, até então, ou seja, o Brasil, a situação fiscal se deteriorou, além de outros desequilíbrios, como, por exemplo, o desequilíbrio inflacionário que se criou a partir de 2009, 2010. Mas, recentemente, os investimentos foram atingidos pelos escândalos que nós tivemos, e não só pelos escândalos que estão sendo investigados, e isso, evidentemente, tem um efeito muito positivo sobre a economia a médio e longo prazo, mostrando que as instituições brasileiras funcionam e que o Brasil está, vamos dizer assim, tratando de suas doenças, o Brasil é um país capaz de tratar das suas próprias mazelas, mas a verdade é que nós construímos um modelo no Brasil fortemente dependente do investimento da Petrobras e de algumas empresas, poucas empresas na infraestrutura. Então, só para citar a Petrobras, a Petrobras é responsável sozinha por cerca de, por mais de 10% de todo o investimento na economia brasileira. Então, se vocês imaginam que o investimento no Brasil é mais ou menos 18% a 20% do PIB, nós temos aí a Petrobras responsável por, sei lá, quase 2% do PIB em termos de investimento. Então, isso fazendo uma conta por baixo, porque se a gente considerar outras, a repercussão das cadeias de óleo e gás e tal, isso dá um número maior. Então, a Petrobras quebrou, não quebrou no sentido técnico da palavra, mas do ponto de vista da sua capacidade de investir. Tem uma situação financeira extremamente delicada com alta alavancagem, muito em vez de endividamento. Então, só a redução dos investimentos da Petrobras teve um efeito bastante negativo sobre o PIB. Mas, evidentemente, isso não autoriza ninguém a dizer que o problema econômico brasileiro foi causado pela Lava Jato, assim como também não foi causado pela situação externa. As más políticas econômicas, equívocos, sucessivos, é que nos trouxeram à situação atual. O importante para o futuro é salientar com vocês a perspectiva de crescimento, de retomada do crescimento da economia a partir de 2017 e em 2018. Crescimento modesto, crescimento muito aquém daquilo que seria desejável, mas é um processo que, como eu disse, deve ocorrer em função desses fatores aí, retomada de confiança e tal. Aqui, rapidamente, só para mostrar a decomposição do PIB em setores, tanto pela ótica da demanda sobre a ótica da oferta. Eu não vou entrar muito em detalhes, aqui nós fomos só até 2016, mas, guardadas as proporções, isso vale para os anos vindouros. Na realidade, a gente percebe do lado da demanda o que aconteceu nos últimos anos, foi, além de uma queda muito forte do investimento, essa FBCF, a Formação Bruta de Capital Fixo, o investimento, você vê que forte queda em 2015 e forte queda em 2016, já estava caindo em 2014, uma forte queda do investimento no Brasil, investimento é muito associado à expectativa, à confiança. mas vinha sustentando a economia brasileira o quê? As famílias, o consumo das famílias, que é aquele primeiro item do segundo grupo ali, vinha positivo e relativamente forte até 2013, depois caiu em 2014 e se tornou negativo em 2015 e 2016, pela primeira vez desde 2003, ou desde 2002. Então, aqui a gente tem, de fato, uma mudança também, uma queda muito forte do consumo e também uma queda no consumo do governo, o governo tendo que ajustar as suas contas. O único segmento aqui de PIB que trouxe uma alta são as exportações. E se a gente olhar a decomposição do PIB pelo lado da oferta, que divide o PIB em os três setores principais, o setor que se manteve ainda com um crescimento positivo, embora menor, foi o agropecuário. Então, isso mostra, do ponto de vista regional, que as regiões do agronegócio, elas estão resistindo mais a essa queda do PIB do que as regiões mais ligadas à indústria e ao comércio. E salientando também uma tendência de recuperação da indústria, de substituição de importações e de exportação. ou seja, o Brasil volta a exportar de uma maneira um pouco manufatura, de uma maneira um pouco mais lenta, mais volta, e também as nossas indústrias passam a ter capacidade maior de competição domesticamente por força da depreciação do real. O Brasil se tornou mais competitivo em função do enfraquecimento da nossa moeda. Bom, aqui é um olhar sobre o mercado de trabalho, a nossa projeção, e aqui a gente já usa a estatística da chamada PNAD contínua, que é a nova estatística que está sendo divulgada pelo IBGE, em substituição à chamada PME, a Pesquisa Mensal de Emprego, que não é mais publicada, e ela tem uma abrangência maior no território nacional. A gente vê a projeção do aumento da taxa de desocupação na economia brasileira ao longo de todo esse ano de 2016. O ano que vem, a gente prevê uma continuidade ainda da deterioração do mercado de trabalho, embora o PIB volte a crescer, mas uma deterioração bastante mais suave e, eventualmente, uma recuperação a partir de 2018. Chamo a atenção também, vocês, para a renda real, que é a última coluna desse quadro aí, uma projeção de continuidade de queda de renda real deste ano e da massa salarial por consequência, e aí sim vocês veem uma força negativa sobre o consumo, porque o consumo depende de três coisas, basicamente, confiança, crédito e massa salarial, que é a base da renda das famílias. E esses três fatores estão muito deprimidos. confiança devem melhorar um pouco, como eu mencionei antes, e o crédito também, as condições de crédito devem melhorar, não agora, em 2016, mas a partir de 2017, até por causa da própria queda da taxa de juros. Mas, mesmo assim, o consumo continua bem deprimido esse ano, o ano que vem deve ficar mais ou menos estável, um pouquinho de crescimento. A inflação, aqui nós temos uma notícia boa, nós temos uma projeção de inflação para esse ano de 7%, para o ano que vem e no ano seguinte de 5,2%. Essa nossa projeção tem um viés de baixa, pode ser menor do que isso a inflação, então nós vemos uma convergência lenta da taxa inflacionária para a meta de inflação que é 4,5%. O ano que vem fica em 5%, mas a diferença entre 4,5% e 5%, é praticamente irrelevante. E aí nós temos uma possibilidade de queda de juros. Nós acreditamos que os juros caiam esse ano para algo em torno de 13%. Nós fizemos até uma revisão nessa curva ontem, anteontem, antes de vir para cá, e, de fato, 2017, como a inflação está vindo até mais baixa do que nós prevíamos, nós acreditamos que há mais, há maior espaço para o Banco Central derrubar os juros do que o que está aí neste quadro. Provavelmente os juros podem chegar no final de 2017 a um número em torno de 11,5% a 12%, e está fazendo uma mudança da projeção. O importante aqui, a mensagem para vocês aqui é que há uma melhora no ambiente inflacionário e a tendência daqui para frente é de queda dos juros. Há uma dúvida se o Banco Central começa esse derrubo de juros agora em junho ou posterga um pouco. Vai coincidir com o período de transição do governo, aí entra em jogo a questão da própria direção do Banco Central, se vai ser mantida, se vai ser substituída, quem vai entrar, qual é a velocidade dessa substituição, etc. Mas, claramente, a gente tem uma perspectiva de queda de juros. Esse aqui é o grande problema do Brasil, o nosso Nogórdio. Vocês veem o resultado primário na esquerda, aliás, na direita do quadro. Vocês veem que a gente tinha superávit primário até 2013, se bem que esses números estão um pouco mascarados pela chamada contabilidade criativa, mas, claramente, a partir de 2014, o Brasil passou a ter déficit, 2015, foi um déficit de quase 2% do PIB, e esse ano, com uma projeção relativamente otimista, teremos um déficit de 1,5%. E isso gera uma trajetória de alta da relação dívida pública PIB, dívida bruta do setor público em relação ao PIB, que é aquele outro gráfico, outro gráfico de barras. A gente chega em 2018 com 80% de endividamento. De todo modo, nós projetamos aí uma melhora gradual do resultado fiscal ao longo dos próximos anos. Vocês veem que é a projeção, que é compatível, essa projeção aí, que é compatível com aquele ajuste lento das contas públicas em função das dificuldades políticas. Mas é bom salientar aqui que o problema das contas públicas brasileiras não é um problema só de falta de receita, não é gerada pela recessão, e muito menos porque há um desperdício. Há desperdício também, há falta de receita também, há ineficiências. Mas existem problemas estruturais que precisam ser urgentemente atacados, notadamente na previdência social, em que o pagamento dos benefícios tem uma tendência de crescer ano a ano em proporção maior do que o crescimento do PIB em proporção muito maior. Então, isso tem um... o que está por trás disso nada mais é do que a demografia. as mudanças demográficas do país. Então, é preciso, vamos dizer assim, que as normas que regem a previdência sigam razoavelmente para e passo com essa estrutura demográfica do país, porquanto, caso contrário, você tem aí um ônus muito grande em termos de financiamento da previdência. E essa é uma agenda que precisa ser retomada. aqui a taxa de câmbio é uma variável bem mais complexa para se projetar. Nesse gráfico aí que tem essa linha verde com a linha vermelha, vocês veem a comparação entre a nossa taxa de câmbio e o chamado CDS, que é a... que mede o risco do país. Você vê que houve uma queda forte do risco do país em função justamente da perspectiva de assunção do poder pelo Michel Temer e a taxa de câmbio foi mais ou menos junto. Claro, tem aquele outro fator a qual me referi no início, que é a questão da política monetária americana. E nós que tínhamos uma projeção de R$ 4,00 no final do ano por dólar, caímos, derrubamos essa projeção para R$ 3,72, mas projetamos uma continuidade da depreciação cambial no ano que vem. Por quê? Porque nós olhamos por duas razões básicas. A primeira é que a gente acredita que o dólar globalmente vai continuar se valorizando. Mais cedo ou mais tarde o Fed vai retomar a alta de juros nos Estados Unidos. Em segundo lugar, porque nós antecipamos aqui uma atuação do Banco Central mais defensiva da taxa de câmbio. Ou seja, nós não acreditamos que o Banco Central deixe o real se apreciar muito. Isso aí hoje facilitaria, claro, o combate à inflação, mas seria um tiro no pé do ponto de vista de competitividade. Então, acredito que o Banco Central vai, de alguma forma, trabalhar para manter o real nos patamares atuais, um pouco mais depreciado ao longo dos próximos anos. e, portanto, essa correção nada mais é do que a correção do diferencial inflacionário entre o Brasil e o exterior, basicamente para manter o valor real do real, vamos dizer assim. Enfim, então, chegou ao final, qual, então, a guisa de conclusão, o que a gente pode dizer aqui? Que a recuperação gradual da economia dos Estados Unidos implica também um ajuste gradual dos juros e, na China, o nosso cenário é do chamado soft landing, que é, como vocês viram, uma queda muito lenta, mas segura da taxa de crescimento chinesa. O cenário de interrupção do mandato da presidente Dilma implica mudanças na trajetória da economia pela restauração da confiança por um lado e, por outro lado, pela mudança da direção ideológica da política econômica, vamos dizer assim. Nós vemos a situação fiscal como sendo muito crítica e sendo, de fato, o calcanhar de Aquiles de curto prazo no Brasil e, portanto, aqui é importante salientar que torna-se cada vez mais difícil antecipar uma mudança de curto prazo na trajetória da dívida no Brasil sem aumento de impostos. Isso é um negócio meio... Ninguém gosta de aumento de pagamento de impostos, mas, provavelmente, o Brasil terá necessidade de restauração temporária da CPMF para, vamos dizer, ser uma ponte enquanto se ajusta estruturalmente às contas públicas. O ajuste, o lado bom do Brasil é que você tem um ajuste externo em curso. A conta corrente do balanço de pagamentos tem o seu déficit cada vez mais reduzido. O Brasil chegou a ter 104 bilhões de dólares de déficit em conta corrente. Isso está caminhando para o equilíbrio no ano que vem. E temos agora superávit na balança comercial. Claro que parte desse ajuste tem a ver com a própria depressão econômica doméstica, mas a mudança dos preços relativos, a mudança da taxa de câmbio também jogou um papel importante nisso. E, olhando mais a médio e longo prazo, os cenários alternativos, ou seja, a economia brasileira ir mais com maior velocidade ou menor velocidade vai depender basicamente da melhora do ambiente político e da consequência força que o Executivo terá para patrocinar uma agenda de reformas estruturais, vale dizer, reforma tributária, não necessariamente para reduzir a carga tributária, mas principalmente para simplificar o sistema tributário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao ICMS. Reformas previdenciárias, como eu disse, no mínimo, precisamos de uma idade mínima para aposentadoria, e outras reformas, reformas regulatórias e tal. No fundo, a gente tem que não, vamos dizer assim, adotar reformas que sejam, que conduzam à melhora do ambiente de negócios, que permitam que a economia brasileira seja mais competitiva, mais eficiente, porque o crescimento da economia nos próximos anos vai depender muito do crescimento da produtividade, muito do crescimento da produtividade. então, se nós temos um estado ineficiente, temos, vamos dizer assim, um ambiente de negócios, vamos dizer, desfavorável, uma percepção desfavorável do ambiente de negócios, a gente não vai adiante. eu acho que o Brasil tem tudo para sair bem dessa travessia, nós temos instituições fortes, instituições que funcionam, nós temos um judiciário independente, temos imprensa livre, temos instituições burocráticas relativamente fortes, de uma maneira geral, uma democracia firmemente enraizada, e ao contrário de alguns outros países que nesses momentos de crise entraram por certos desvios, eu acho que o Brasil se sustenta bem sobre esse aspecto, ou seja, maus governos não levam a desastres institucionais ou mesmo a desastres econômicos, são momentos difíceis na vida econômica de um país, mas são perfeitamente superáveis, então, acho que a lição que vem entre as muitas lições que nós estamos tendo dos episódios recentes, um deles é de que populismo na economia não funciona, nós temos que ter medidas, uma política econômica de fato, voltada para objetivos de médio e longo prazo, e não para gerar benefícios de curto prazo que são facilmente irreversíveis e que levam a sacrifícios muito maiores da sociedade. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos